Natal Antecipado Zeni, aqui sua alegria chega antes. Milhares de ofertas para você entrar no clima de Natal. O menino Deus. Já posso sentir meu coração pulsar. A festa já vai começar. Em Iguatú, toda emoção está no ar. A festa já vai começar. É nessa terra onde os sonhos se transformam como se fossem presente de Natal. E a música nasce todo dia com uma naturalidade muito mais que especial. E Papai Noel vem chegando admirado com tamanho desenvolvimento. É Natal! Feliz Natal! A magia da noite de Jesus. Vem a celebrar Iguatú, Natal de Luz. É Natal! Show de Natal! Simples e tambores pra anunciar. Deixa essa alegria do seu coração entrar. Iguatú, Natal de Luz, Iguatú, Natal de Luz. Iguatú, Natal de Luz, Iguatú, Natal de Luz. E vai ter a palavra